Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano 2021. Eu espero que esse ano seja bastante abençoado para todos nós, apesar das dificuldades, dos desafios. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o meu corte químico após três meses e por que eu adquiri a alopécia durante esse tempo? Por que? Eu não tinha isso, foi durante esse tempo. Eu vou explicar aqui para vocês resumidamente e vou falar o que pode ter causado isso. Eu tenho uma suposição que eu tenho quase certeza. Como vocês podem ver nesse vídeo, já se passaram três meses e aqui está o meu cabelo. Ele cresceu basicamente três dedos de raiz. Geralmente é um dedo, tipo um centímetro por mês. E ele mesmo assim, apesar de ter crescido durante esses três meses, você dá para perceber bastante o quebrado. Até porque foi bem na frente, então fica bem evidente. A parte da nuca também está bem evidente. Eu ainda não consigo usar o meu cabelo solto. Por quê? Porque o cabelo, ele fica bem assanhado. Por mais que eu trabalhe aqui no salão que não tem vento, é ar-condicionado, é fechado, ele fica bem assanhado. Então, se ele já fica assanhado no local fechado com ar-condicionado, vocês tentam imaginar aí na rua, pegando vento. Gente, eu fui uma vez que eu esqueci a minha faixa. E eu simplesmente fiquei parecendo um tavam. Toda assim, ó, acesa. Lembrando que meu cabelo não tem química faz mais de um ano. Faz mais de um ano que não tem nenhuma química. Eu estava querendo deixar ele sem química. Porém, eu não vou aguentar por muito tempo. Porque realmente, vou virar aqui um pouquinho, realmente não está me agradando o meu cabelo desse jeito. É... E eu pensei em algumas loucuras. Enfim. Aí vem a parte da alopécia. Por que causou... O que foi que causou essa alopécia? Por quê? O que eu acho que pode ter acontecido? Como vocês podem ver, está bem no meio do cabelo. E por incrível que pareça, não faz muito tempo que eu descobri. Faz mais ou menos duas semanas e meia que eu descobri isso. Mas é porque eu mal vi o meu cabelo solto. Eu passava o dia trabalhando com turbante. Eu passei uns dois meses, basicamente quase dois meses, todos os dias usando turbante. Só não usava turbante para dormir. E antes de comprar o turbante, eu usava essa faixa aqui. E eu usava todo dia também. Mas o turbante, ele é tecido. Como vocês podem ver no vídeo, ele tem esse nó na costura. Que ele fica justamente na parte do meio do cabelo. É... E como ele prende muito o cabelo, ele fixa bem na cabeça. E ele acaba aqui puxando o cabelo. Eu acho que pode ter sido isso que ocorreu. Porque quando a gente passa muito tempo com o nosso cabelo preso, força a estrutura da raiz do fio. E isso pode acontecer na queda, quebra, ou até mesmo alopécia. Dependendo de quanto tempo você fica com esse cabelo preso. Por isso que nós devemos ter cuidado, até no simples amarrado do cabelo. Porque se você colocar força em um rabo de cavalo, deixar o cabelo bem preso com o rabo de cavalo, ou um nó, não importa. Se você deixar bem preso, isso pode causar rompimento. E pode quebrar o cabelo, romper mesmo do folículo, ou até mesmo causar a alopécia, né? Então, assim, foi o que eu acho que pode ter sido, justamente por coincidir na parte do meio, onde fica o nó da costura. E como eu passava o dia, manhã, tarde e noite, eu passava o dia com isso, vocês não têm noção. Então, assim, realmente só pra dormir que eu tirava. Então, é o que eu acho que pode ter acontecido. Mas eu vou na minha dermatologista. E claro, isso foi por consequência do corte químico. O corte químico me afetou tanto, emocionalmente, visualmente, que eu não consigo usar meu cabelo solto. Eu jamais usarei o turbante o dia inteiro, durante quase dois meses intenso. Entendeu? Só por usar. Jamais. Você usar uma vez por outra, pra sair, pra completar, compor o look, é uma coisa. Você usar o tempo todo, ainda mais porque você não se sente bem ao se olhar no espelho. Até porque eu trabalho com isso, e nem todas as minhas clientes sabiam do que aconteceu. Algumas clientes novas que chegaram a ver o meu cabelo, ficavam olhando. Olhando, assim, tipo, questionando na cabeça. Como é que uma cabeleireira tá com o cabelo desse jeito? E quando eu percebi o olhar delas, eu já ia me explicando o que tinha acontecido. Eu já falava. Mulher, não foi eu não, viu? Essa desgraça foi em outro salão. Deixava claro. Então, basicamente, depois de três meses, o meu cabelo se encontra assim. Vocês podem ver, novamente, esse antes e o depois, como o cabelo tá. Cresceu, sim. Com certeza. O desenvolvimento do meu cabelo, do crescimento do meu cabelo, está a mesma coisa. Não mudou. Porém, o cabelo ainda se encontra assim. e se contrafeio ainda. Você vê que não vai, não tem como ter resultados imediatos. E eu falei isso no meu primeiro vídeo, que esse tipo de, tipo assim, do meu corte químico, pra você ver um resultado bom de crescimento, de textura, é só realmente seis meses pra um ano. Entendeu? Quem entende, eu vou falar aqui, quem entende, quem já passou por isso, vai saber o que eu estou falando. Quem não entende, quem nunca passou, vai só ficar no blá, 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 porque não entende, quem não entende, fala só besteira, né? É isso aí. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Eu acho ainda incrível, porque assim, tem gente que acha isso aqui super normal, mas tem pessoas que tem isso aqui curtinho. Eu trabalho com cabelo, então eu tenho clientes que tem a nuca curtinha, tem a frente curtinha, mas a minha não era curtinha. Vocês podem ver nessas fotos aí, e nos meus vídeos aí no canal, que ele sempre foi inteiro. Então, eu não tinha realmente esses cabelos aqui, quebradinho, não tinha, ele era inteiro. Então, não é normal pra mim, mas cresceu bastante. Que bom estar crescendo, né? Pelo amor de Deus, só o que me faltava. Imagine só também, a raiva da pessoa ser tão grande, que além de quebrar o meu cabelo, ainda vou botar a traga pra ele não crescer. Ó, o cabelo também tá bem fino, ó. A parte quebrada, ó, você vê que é bem fina, A parte das pontas, tá bem fina. Isso aqui pra pegar textura, gente, vai ser... Por isso que eu não tô aguentando. E o loiro em si, ele evidencia, né? O ressecado tem isso, né? Então, vocês imaginam aí o que que eu pensei. Falei da minha loucura? No início do vídeo? Paciência. Então, é isso, meu povo. A segunda parte do vídeo, a segunda parte do vídeo, vai ser... Amanhã, viu? Que é falando da touca de cetim, ó. Touca difusora de cetim. Eu usei e amei o resultado. Já vou logo dizendo aqui de antemão. Olha aqui, ó. É bem estranho, viu? E ficam de olho no resultado, porque assim, ó. Meu cabelo, ele é só ondulado. Né? Ó, vocês podem ver, ó. Ele é ondulado. É... Mas essa touca, gente, com um bom finalizador, e usando essa touca, ela deixou meu cabelo muito bonito. Umas ondas, assim, quase uns cachos. Ficou muito bonito. E... Eu vou nem falar. Vejo amanhã. Sem falta. Vejo amanhã. Amanhã, às 19 horas, eu vou postar no canal. Viu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele seu like. Se você não gostou, deixa o seu like também. Não custa nada. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.